Corinthians e Palmeiras, Corinthians zero, Palmeiras zero, e foi a nota também do jogo, zero para o jogo, zero para o jogo, o medo de perder tira a vontade de ganhar, esta é uma frase do técnico Vanderlei Luxemburgo, e ele tem muito medo de perder, o Luxemburgo é covarde, o Luxemburgo entra em campo com medo de perder, e aí você não consegue ganhar, você não consegue ganhar, um time muito feio do Corinthians, muito feio do Corinthians, não fosse o Cássio, mais uma vez, o Cássio fazendo uma defesa excepcional, Alô Milton Júnior, cadê você Milton Júnior? O Milton Júnior que é fã do Cássio, não fosse o Cássio fazendo uma defesa excepcional, o Corinthians teria perdido o jogo, se bem que no primeiro tempo também teve o Maicon, o Everton fez uma defesa no chute do Maicon, o Corinthians poderia ter feito o gol, mas olha, o Luxemburgo conseguiu mexer errado no time, escalou errado, mexeu errado no time, tirou o melhor jogador em campo que é o Wesley, o Wesley estava jogando bem, estava sendo o melhor jogador em campo, partindo para cima dos adversários, e daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, tem muita gente já mandando aqui o fora Luxemburgo, fora Luxemburgo, o pessoal está irritado com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi covarde mais uma vez.